Martins, corpo encontrado agora há pouco em Bahia, a vítima, um jovem que tinha deficiência auditiva. Vai, David, é com você. Bom, Paulo Neto, eu tô aqui no bairro Imaculada, estou na cidade de Bahia. Há uma grande movimentação da polícia civil e também da polícia militar aqui, por quê? Um corpo acaba de ser encontrado aqui numa região de Mangue. Tá vendo aqui o profissional do Numol, ele tá indo até o local, só que a gente não tem acesso a essa área porque tá isolado exatamente nesse ponto aqui. Mostra, por favor, Marcelo, o pessoal da Delegacia de Homicídios isolou aqui e daqui só passa o pessoal autorizado que tá trabalhando. O fato é que, desde ontem, existe um jovem que tá desaparecido. Ele saiu lá do alto do Matheus, teria ido na casa da namorada, depois saiu da casa da namorada, foi na casa de um familiar, onde almoçou e deveria ter voltado pra residência dele. Só que ele não retornou. E desde ontem, a própria família tava realizando buscas. E a família, hoje de manhã, localizou o corpo aqui nessa região de Mata. Marcelo, dá pra mostrar ali que aquilo ali atrás é tudo Mata, é tudo Mangue ali atrás. Então, foi a própria família que encontrou o corpo. Com medo, eles não ficaram no local. Saíram dessa área onde tá o corpo, que é uma área de Mangue, e foram até a Delegacia aqui de Bahia. Só que o pessoal da Delegacia de Bahia informou que eles teriam que procurar o plantão de homicídios que fica lá na cidade da Polícia Civil, lá no Gás. Então, a família fez exatamente isso. Foi pra lá, comunicou o fato, disse que havia encontrado o corpo. Então, a PM deu esse suporte pra família. E quando, oficialmente, a PM localizou o corpo, então veio o pessoal que tá de plantão na Delegacia de Homicídios. E a delegada Flávia Assad, que tá aqui, que tá lá no local onde o corpo foi localizado. A perícia já chegou, até porque foi a família que encontrou o corpo aqui. A família que informou a polícia de que tava o corpo. Ontem à noite, circulou um vídeo em que alguém filmou vários tiros nessa região aqui. Então, provavelmente, foi o momento em que esse jovem foi assassinado. Isso a polícia tá checando, porque é uma informação que eles receberam. Então, o fato é que o corpo foi encontrado agora. Resta a perícia confirmar pra saber se é esse jovem que tá desaparecido lá do bairro Alto do Matheus. O carro aqui do Numol já tá aqui. A perícia tá sendo feita no local. A gente vai continuar acompanhando aqui essa movimentação. Meu querido Paulo Neto, meus amigos telespectadores da TV Correio. Daqui a pouco, quando a delegada sair, quando o perito sair, trouxer mais informações, a gente te chama pra atualizar a população que tá também... É o alimento dessa família, porque, pelo menos até o momento, a informação é que esse rapaz seria um cidadão de bem. Daqui a pouco, eu retorno com outras informações. Obrigado, David. A gente teve um pequeno problema na imagem, mas já retornou. Por trás de David Martins, essas casas, tem uma região de mangue. Mato. Puro mato. Existe um acesso entre João Pessoa e Baier, através do Alto do Matheus e da Imaculada. Dois bairros em questão, quando o David Martins falou aí, ele saiu do Alto do Matheus, né, pra ir pra casa da namorada. É conhecido esse trecho como área dos canos. Onde ficam lá alguns canos que, infelizmente, não vão ser mais utilizados em canação de esgotamento sanitário. É muito triste o que eu vou dizer agora. Principalmente pra uma pessoa como eu, que nasci em Baier, cresci em Baier, morei até os meus 33 anos de idade em Baier. Eu tenho o maior orgulho daquela cidade, daquele povo, daquela gente. Mas hoje, ver a minha cidade, mostrar a minha cidade dessa forma.